Quase 50 anos e são mais de 60 anos. É muito bom isso porque ali tem um pouco de amostra, através dessa parceria de muito sucesso, conseguimos trabalhar com... Qual é o seu no banco? Por quê? Perfeito. Agradeço mais uma vez ao convite. E finalmente agradeço a todos os nossos trabalhos. Eu queria ter um indicado, um amigo, só até muito bem. E também planejado com nós, que... Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A COMPLEAR A ROG ITSE HONESTRO A TRIGGADE NO BRASIL também apoia o que é a indústria nacional, porque nós temos a parte de elementos agrícolas, e isso tudo é fabricado aqui em Santa Rita, aqui em Santa Rita. E aí estamos tentando de relançar, normalmente, o que é 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 o que é. Aqui em Santa Rita, uma ferreça física, para que com as plantações internacionais, pode competir sem problemas, ou qualquer outro produto. Nós temos que estar aqui todo esse dia, agora para estar na oportunidade. E... Aqui está. Aqui está o meu deus. O que é o que é o seu noite. Como eu digo, estamos na fiesta de uma apresentação muito linda que está fazendo a cooperativa, por isso, espero a compartilhamento aqui na rádio.